Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela As Aventuras de Poliana? Então se inscreva no nosso canal para você não perder nadinha. Vem comigo! Mirella fica dividida após a declaração nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana. Vini se declara para Mirella, dizendo que não sente nada por Gabriela. Mirella diz a Vini que ela gosta de outra pessoa. Luca Tuber. Vini chega magoado em casa e desabafa com Lindomar. Mirella, em casa, pensa em Vini e observa a foto dos dois no celular. Mirella tem um sonho com Luca e Vini. Mirella conta para Raquel sobre a declaração de Vini e confessa que não sabe direito o que sente por ele. Mirella e Luca começam a radionovela sobre um conto de fadas. E os ouvintes Guilherme, Jeff e Raquel desconfiam de que a história contada seja parecida com a indecisão da menina sobre Luca e Vini. Ainda nos próximos capítulos, Yasmin e Luíde contam a Unlo sobre os votos forjados. Branca chega para dar aula de dança junto com Débora. Guilherme evita Raquel. Bento se destaca em aula de música e João fica enciumado, tentando competir com ele. Cláudio diz a Durval que foi demitida. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E aí